Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre sinais de que Deus te escolheu. Eu vou te dar seis sinais de que Deus escolheu você. Se você tiver pelo menos um desses seis sinais, então você é uma escolhida, é um escolhido de Deus. Mas antes de eu dar esses seis sinais, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar esse vídeo, consagrar, ungir, para que você seja abençoada e abençoado no nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 14, que diz assim Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A oportunidade de salvação é para todos, independente da raça, cor, tribo, língua, país, classe social, independente de qualquer coisa. As oportunidades são para todos. Deus chama todos, mas os escolhidos somente são aqueles que obedecem a palavra de Deus. E eu vou te dar agora seis sinais de que você é escolhida, é escolhido por Deus. Eu sou o pastor José Bispo e esse canal é de palavras proféticas. O primeiro sinal de que Deus escolheu você é que você não consegue ser falso. O primeiro sinal de uma pessoa escolhida, escolhido por Deus, é que a pessoa não consegue ser falso com ninguém. Você é uma pessoa verdadeira, a pessoa é uma pessoa verdadeira, a pessoa é sim, sim, não, não. Tudo que a pessoa pensar ou se for agir, a pessoa não age com falsidade, a pessoa é sincera, a pessoa fala a verdade, a pessoa não engana. A pessoa é verdadeira, então se você tiver esse sinal na tua vida, que você não é falso, você não é falsa, você é sim, sim, não, não. Você é verdadeiro, você é verdadeira, então você é escolhido, escolhida de Deus. O segundo sinal de que você é escolhido, escolhida de Deus, é quando você passa a lutar, passa a aprovação, passa dificuldades, mas você não desiste de Deus. Lembra de Jó? Jó passou tanta luta, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os seus bens materiais, financeiros, e por fim Jó perdeu a saúde. E mesmo assim Jó permaneceu na presença de Deus. Então o segundo sinal de que você é escolhido de Deus, é quando você passa a luta, prova, aprovação, passa lutas terríveis, mas você não desiste de Deus. Você está sempre aos pés do Senhor Jesus. Você tem passado luta? Deus está me inspirando agora. Você tem passado luta? Tem passado aprovação? Os desafios, os problemas estão grandes? Então comente aí, eu estou passando lutas. Deus vai ver você escrevendo e Deus vai começar a abençoar você. Eu estou lançando uma palavra profética na tua vida. Você que está passando luta, dificuldades, problemas, comente aí, eu estou passando luta. E Deus, a partir desse momento que você comentar, Deus vai começar a abençoar você. Você crê? Então se você está passando luta, comente aí, eu estou passando luta. O terceiro sinal de que você é escolhida, é escolhido de Deus, é que você não guarda mágoas. Uma pessoa escolhida não guarda mágoas. Lembra de Cristo? Jesus, ele passou mais ou menos três anos com Pedro. Pedro passou três anos com Jesus. Jesus ensinando a Pedro e os discípulos. E Pedro sempre ao lado de Jesus. Quando Jesus, ele estava preso para ser julgado, Pedro estava acompanhando de longe. E algumas pessoas perguntaram para Pedro, você também estava com esse homem Jesus? Pedro disse, eu não estava, eu não conheço esse homem. Pedro negou Jesus três vezes. Depois que Jesus foi morto, ficou morto três dias. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, Jesus, ele apareceu aos discípulos e falou com Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não ficou com mágoa de Pedro. Jesus não ficou com raiva de Pedro, não guardou mágoa, pelo contrário. Perdoou Pedro e deu uma nova oportunidade para Pedro. Se você tem esse sinal na tua vida, é o terceiro sinal, é de uma pessoa que não guarda mágoa, então você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Aleluia. Pode levantar sua mão para o céu. Não guarde mágoa mesmo, porque quem guarda mágoa só prejudica a si mesmo. Esse é o terceiro sinal. Se você não guarda mágoa, então você é escolhida. É escolhida de Deus. O quarto sinal de que você é escolhido de Deus é que você não tem inveja de ninguém. O quarto sinal de que você é escolhida, é escolhido, é que você não guarda mágoa. Porque, ou seja, é que você não tem inveja. A mágoa é o terceiro sinal. A inveja é o quarto sinal. Se você não tem inveja de ninguém, então você é escolhido de Deus. Porque a inveja não é de Deus. Lembra dos irmãos de José? Tiveram inveja de José. A Bíblia nos diz que hoje os judeus tiveram inveja de Jesus. A inveja é maligna e é diabólica. E esse é o quarto sinal de que você é escolhida, você não tem inveja de ninguém. Você fica feliz com o sucesso dos outros. Você fica feliz quando as pessoas prosperam. Você fica feliz quando a pessoa está feliz. Então você é escolhida, é escolhido de Deus. O quinto sinal de que você é escolhido de Deus, escolhido por Deus, é quando você ouve a voz de Deus. É quando você tem inspirações de vida. É quando Deus fala profundamente no teu coração. E se você já ouviu a voz de Deus nitidamente, você é escolhido de Deus. Se Deus fala com você através das mensagens, das pregações. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você, então você é escolhido, é escolhido de Deus. Quando você ora, quando você sente a paz, a presença de Deus, você é escolhido de Deus. Aleluia! O sexto sinal de que você é escolhido ou escolhida de Deus é quando você tem sonhos proféticos. Você tem tido sonhos proféticos? Os seus sonhos se concretizam? Deus te avisa sempre de algo através dos sonhos? Então você é escolhida, é escolhido de Deus. Se você tiver um desses seis sinais, glorifique a Deus. Exalte o nome de Deus, porque você é escolhida, você é escolhido de Deus. É claro que tem mais sinais que revelam que uma pessoa é escolhida de Deus. Eu te dei apenas seis sinais. Se você tiver um desses seis sinais, você já pode levantar sua mão para o céu e continuar firme, continuar lutando, continuar batalhando, continuar na presença de Deus, porque você é escolhido, é escolhida de Deus. Porque Deus, ele chama a todos, mas nem todos obedecem a palavra de Deus. Deus chama a todos, mas nem todos querem andar como Cristo andou. E se você tem obedecido a palavra de Deus, andado na presença de Deus, você é escolhida, é escolhido de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Se inscreva nesse canal, comente nesse canal, dê um joinha, compartilhe esse vídeo. E que Deus possa abençoar a tua vida, em nome do seu Jesus, Deus abençoa.